Cena gay incendeia a liberdade de liberdade, agora no Quente da Semana. Pois é, essa semana promete ser uma semana polêmica na televisão brasileira. Vai rolar uma cena, não um beijo não, é uma cena gay em Liberdade de Liberdade, a novela das 11 da Globo. Os personagens de Ricardo Pereira e Caio Blatt vão ter uma cena quentíssima com direito a muito beijo, a muita pegação. Isso, pelo que eu me lembre, é inédito na televisão brasileira. Vai ser a primeira vez. A gente já teve beijos gays em algumas novelas da Globo, por exemplo, como No Amor à Vida, o beijo do Matheus Solano com o Thiago Fragoso. Depois, em Babilônia, aquele beijo tão polêmico entre Fernanda Montenegro e Natália Timber. E também, ano passado, um beijo discreto, que na verdade ele passou meio batido, entre Yasmin Brunet e Raíssa Batista. Mas agora, dessa vez, não vai ter como passar batido. A publicidade já está grande nos sites, nos jornais. Está todo mundo falando desse assunto, que vai passar essa semana. E o Ricardo Pereira, que é um dos envolvidos na cena, disse que está se sentindo muito honrado de ser um pioneiro nessa cena na televisão. Esses personagens já estão anunciando esse amor, essa paixão, a muitos capítulos da novela. Inclusive, já teve uma cena no qual o personagem do Ricardo Pereira deu uma olhada com muito desejo para o personagem do Cablá na cama dele. Só que agora a coisa vai pegar fogo mesmo. Eu acho isso um grande avanço na televisão. Eu acho que tem mais a que mostrar mesmo. Porque o Brasil é um dos países do mundo com mais crime de homofobia. Se você começa a desmistificar isso, principalmente em novelas, a coisa vai caindo mais na normalidade, vai ficando mais aceita pelo público em geral. Sendo assim, espero eu que esses crimes de ódio diminuam. Que a coisa seja encarada com mais naturalidade mesmo. E agora vamos ver a cena. Eu tenho certeza que a cena já foi gravada, que ela vai ter muito bom gosto, ela vai ser feita com muita sutileza. Como é a linguagem dessa novela Liberdade é Liberdade? Que é uma novela muito bem feita, muito caprichada da TV Globo. Vamos torcer para que a receptividade seja positiva também. E aí? Gostou do nosso vídeo? Não gostou? Comenta aqui e acesse popzone.tv para saber tudo sobre famosas e cultura pop. Toda segunda tem vídeo novo aqui no Quente da Semana, hein? Beijo! Até a próxima! Tchau!